Oito boa tarde telespectador da Benfica TV, seja bem-vindo a esta transmissão em direto do pavilhão Império Bonança onde o Benfica vai jogar frente ao Sporting na décima primeira jornada do Campeonato Nacional de Putsal Leitão novamente, a marcação era de Gonçalo, Pedro Cari pode tentar o remato à baliza e é o gol do Sporting Ele ia tentar encontrar Leitão e consegue, com a pressão depois de Davi, Diego Sol, outra vez Davi, porta, pega o gol GOLO, 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 GOLO Consegue com o Diego Sola, atenção 3 para 2, olha o Benfica, vai na velocidade, espetáculo Dias vai fazer gol, gol, golaço do Brasileiro, gol, 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 digam comigo, Dias, que golaço do Brasileiro, meteu uma abaixo, passou pelo jogador do Sporting, joga ali para o Alex, Alex para a Cardinal, outra vez Alex Marcelino e vai ser o gol do Sporting. Não consegue depois, sobra para o César Paulo, pode sair bomba, fez o passo, atenção, era para o gol do Benfica, Gonçalo Alves, gol, gol, gol. É do Gonçalo, é do Benfica, é o golo do Gonçalo Alves. Já conseguiu ali ultrapassar dois adversários, passo a passo, é bom, é para o dia que são o Gonçalo Alves. E o dia que tem o golo, e o Gonçalo Alves recarga o golo. E voltaram a fazer o quarto. Agora, digam comigo, Benfica 4, Sporting 2. É o golaço ali do Diego Sob. Depois de várias tentativas, finalmente o jogador encarnado ali a colocar a bola no ângulo da baliza do guarda-rede. Segundo os dois para o final da partida. Vai acabar e o Benfica vai ganhar a equipa do Sporting. E aí está a vitória do Benfica para o Sporting. Quatro balas a duas marcaram para o Benfica. Davi, Dias, Anselmo Alves e Diego Sob. Marcou para a equipa do Sporting, Pedro Cari e ainda Marcelinho. Um grande espetáculo de futsal. Duas belíssimas... E aí está a vitória do Sporting, Pedro Cari e ainda Marcelinho.